A volta das coligações nas eleições proporcionais, ou seja, o Congresso Nacional ou especificamente a Câmara dos Deputados quer que os partidos voltem a se reunir numa única chapa para a eleição de deputado. O que que isso muda na sua campanha, o que que isso muda na democracia brasileira com a volta das coligações? É isso que eu vou falar um pouquinho no vídeo de hoje. Mas antes de eu começar a falar sobre esse assunto polêmico, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu comentário aqui, né? Além da curtida no vídeo para ajudar esse canal a sobreviver e mais pessoas aprenderem sobre marketing político e sobre política no Brasil. Recentemente, durante as discussões da tal mini reforma eleitoral, a Câmara dos Deputados, entre os diversos pontos que aprovou, aprovou a volta das coligações nas eleições proporcionais. Hoje que eu tô gravando esse vídeo, o presidente do Senado disse que é contra e deve derrubar essa medida lá no Senado. Mas o que que significa a volta das coligações nas eleições proporcionais e o que que isso muda? Primeiro, coligações. Então 2020 foi a primeira eleição que a gente teve sem as coligações nas proporcionais. O que que significa isso? Que em 2020 os partidos tiveram que formar chapa única. Ou seja, um único partido tinha que completar uma chapa inteira de candidatos a vereadores pra concorrer às cadeiras. Com a volta das coligações, assim como foi nas eleições anteriores, partidos poderiam se juntar pra montar uma única chapa e juntos concorrerem às cadeiras. O número de vagas na chapa não se altera, só que esses partidos se juntam. Seria a mesma coisa que o Real Madrid jogar sozinho ou, de repente, isso sem as coligações. E com as coligações, o Real Madrid se juntar com o PSG, com o Barcelona, com o Flamengo e montar um time com os melhores que ele tem num único time. Mas isso, a volta das coligações, ela é muito perigosa pra democracia brasileira e muito perigosa pras nossas eleições. Isso porque os partidos diferentes podem se juntar. Apesar de ter, dentro dos estatutos, algumas limitações, esquecendo a parte interna dos partidos, por exemplo, poderia ter uma chapa de deputados PT e PSL. E você votar num candidato de direita do PSL e eleger um candidato de esquerda do PT, porque eles são da mesma chapa. Então, o voto que você dá pro seu candidato, ajuda outro candidato da mesma chapa. O que também acontece no sistema proporcional já, mas sem as coligações como foi em 2020. A diferença é que você pode dar o voto pra um candidato de um partido e eleger, agora, o candidato de outra. O que não acontece quando, por exemplo, em 2020, não tiveram as coligações nas eleições proporcionais. Eu já expliquei aqui num vídeo anterior, e até se você pegar aqui no meu canal, você vai entender como é que são eleitos os deputados. Esse sistema proporcional foi mantido. Apesar da Câmara dos Deputados, ela queria aprovar o distritão, onde os mais votados seriam eleitos, o sistema proporcional, onde é feito pelo quociente partidário, quociente eleitoral, tal, uma conta que eu expliquei nesse outro vídeo, continua. Mas, com essa possível mudança, ou com essa proposta de mudança vinda da Câmara, agora, com a volta das coligações. Que também tem outro ponto nefasto, que é a questão da manutenção dos partidos nanicos. O Brasil tem muitos partidos. Atualmente, por exemplo, o Brasil tem 33 partidos políticos em funcionamento. E quando se pensou no fim das coligações, era justamente pra tentar ir diminuindo esse número de partidos existentes no Brasil. Mas, com a volta das coligações, ou a possível volta das coligações, um partido nanico, que tenha um cacique, que tenha muitos votos, pode se juntar com outro partido maior e ser eleito. Porque, talvez, sozinho, esse partido nanico, com uma chapa, esse cacique tivesse dificuldades pra se eleger, porque ele não tem voto pra fazer uma cadeira sozinha. E o restante da chapa, por ser mais fraca, por ser um partido menos atrativo, não faria com que o partido fizesse uma cadeira e fizesse a dele. Mas, a partir do momento que esse partido nanico se junta com outro partido maior, e ele tem bastante votos, ele pode ser eleito e seu partido pode fazer cadeira, mesmo sendo um partido nanico, dificultando, assim, a extinção desses pequenos partidos, já que o Brasil tem essa enormidade de partidos políticos. Apesar de que existe a cláusula de desempenho, que limita um pouco o acesso ao fundo eleitoral, e limita um pouco o acesso a tempo de TV a esses partidos que elegem poucas pessoas, ou que não atingem essa cláusula de desempenho, etc. E até podem ser extintos. Só que, com a volta das coligações nas eleições proporcionais, isso vai ficar cada vez mais difícil. Até porque outra mudança dessa da reforma política facilita também a sobrevivência desses partidos nanicos. Então, a volta das coligações nas eleições proporcionais tem tudo de ruim para a democracia brasileira. Afinal, vamos continuar com essa enormidade, esse monte de partido político aí. Além disso, corremos o risco de você votar em um candidato de uma ideologia e eleger o de outra, porque o partido X se juntou com Y, a laranja se juntou com uma mão na mesma cesta. E, pior, para o candidato, você que quer ser candidato, também muda muito. Porque em 2020, bastava você olhar a nominata do seu partido, a lista de filiados, que você já conhece, já tem alguma intimidade ali, para saber qual partido e se seu partido poderia eleger, quem poderia eleger, de que forma você poderia se colocar na campanha para ser eleito já pela chapa do seu partido. Agora, como corre o risco de, faltando alguns meses, e com certeza depois do prazo de filiação do seu partido se juntar com outro, no caso dessa volta das coligações, fica meio imprevisível você saber qual compensa, porque, às vezes, a chapa do seu partido para candidatos ao legislativo é uma chapa interessante. Dá para o partido fazer duas cadeiras e você ser o segundo mais votado. E você se filia a esse partido e confia nesse partido para fazer esse resultado. E passa um tempo, e aí o partido, numa convenção, resolve se juntar com outro partido maior ou com outro partido do mesmo tamanho. Essa chapa, entram alguns candidatos que têm bastante voto, e você já passa a não ser mais o segundo da lista. Você passa a ser o quinto, que pode ter mais votos ali, e você fala, pô, a coligação agora vai ter que fazer cinco cadeiras e não faz. Então muda completamente a estratégia de quem quer ser candidato, essa possível volta das coligações, porque agora vai ficar muito mais difícil, até porque é imprevisível ali a questão das coligações, você saber se você tem chance ou não, e em qual partido você tem mais chances de ser eleito. É isso, é em tudo isso que implica uma mudança que a Câmara dos Deputados resolveu fazer nas eleições. Isso pode comprometer muita coisa e pode mudar a estratégia de muita gente. Eu espero que você tenha entendido o que significa essa tal volta das coligações nas eleições proporcionais. E principalmente espero que você deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho, e deixe o seu comentário aqui sobre esse tema que eu sei que é polêmico. E volte na semana que vem para a gente conversar mais sobre marketing político e sobre política. E tchau!